Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Motogrupo Alma Estradeira, um dos mais antigos motogrupos de Tapes, está promovendo uma ação social importantíssima nesse inverno. É a campanha do agasalho do Motogrupo Alma Estradeira. Os motociclistas do grupo estão se revezando em uma tenda na Praça Rui Barbosa, recolhendo as doações dos tapenses com o objetivo de colaborar e, principalmente, ajudar as famílias carentes de Tapes. Ainda no próximo sábado, os motociclistas e suas famílias irão fazer um passeio na cidade, com o objetivo de recolher as doações nas principais ruas. Então, se você não puder ir até a Praça Rui Barbosa para entregar a sua doação, os motociclistas, a partir das três da tarde de sábado, irão recolher as doações. Participe e ajude a esquentar o inverno dos tapenses.